E agora, para a gente reforçar esse conteúdo, eu trouxe para vocês algumas questões importantes. Essa primeira questão que eu trouxe para vocês, ela é uma questão do Enem. Só vocês perceberem que a questão do Enem, ela sempre vai trazer alguns textos um pouco longos, alguns um pouco constativos, mas vocês devem já se adaptar, se acostumar com esse tipo de provas, certo? Nós temos aí, né? O Enem de 2009, nós temos aí. Sigo destino que me é imposto. Depois de decenas de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar, ou seja, esse tive de renunciar representa o quê, pessoal? O fim do Estado Novo, né? Voltei ao governo dos braços do povo, que justamente representa o segundo governo Vargas, quando ele vota em 1951. Quis criar liberdade nacional na potencialização de nossas riquezas, através da Petrobras. Aí é a ideia da campanha nacionalista, né? Mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. Uma ideia que eu sempre coloco para vocês, pessoal, no nosso dono aqui do professor Luiz Carlos, é vocês prestarem atenção na referência. Então, sempre quando vier um texto, quando vier uma imagem, ao final vai ter a referência. Aí nós temos aí, Getúlio Vargas, a carta de testamento, em 23 de 8 de 1954, certo? Vamos acompanhar a nossa questão. O contexto político tratado refere-se a um significativo período da história do Brasil, o segundo governo de Vargas, de 1951 a 1954, que foi marcado pelo aumento da infiltração do Partido Comunista Brasileiro, né? O PCB, nos sindicatos e pelo distanciamento entre Getúlio e os militares que o haviam apoiado durante o Estado Novo. O conteúdo da carta de testamento de Getúlio aponta para a... Vem pra cá, pessoal. Um aspecto importante do segundo governo Vargas, que eu tinha colocado de aproximação, só reforçando, é que enquanto no Estado Novo, Vargas, ele tem uma forte, digamos assim, uma forte ligação com os militares, já no segundo governo, ele já tem um certo distanciamento com os militares. É por isso que esse setor passa a ser oposição de Getúlio Vargas. Existia um ala, sim, que apoiava Getúlio Vargas, que era aquela ala que era mais ligada ao Estado. Mas aquele ala do militarismo que não era ligado ao Estado fazia oposição a Getúlio Vargas, certo? Então, vamos acompanhar a nossa questão. Aí nós temos aí, nós temos aí a alternativa correta, de imediato, a alternativa, né? Que eu já deixei grifado para vocês. Mas vamos analisar também as outras questões. Então, nós temos aí na A. A existência de um conflito ideológico entre as forças nacionais e a pressão do capital internacional. Justamente a ideia que eu tinha colocado para vocês quando eu estava falando sobre o segundo governo Vargas, né? Existia uma pressão nacional por causa dos setores conservadores, inclusive também os militares, a UDN, mas existia também uma pressão do capital internacional. Porque Vargas, ele tem o quê? Uma política nacionalista, ele não tem uma política liberal. B. Tendência de instalação de um governo com o apoio do povo e sobre a edge das privatizações. Você nunca deve associar a privatização ao governo de Getúlio Vargas. Pelo contrário, ele tem uma política nacionalista. C. Construção de um pacto entre o governo e a oposição, visando fortalecer a Petrobras. Na verdade, não existia pacto entre o governo e a oposição. Existia o governo e existia a oposição. A Petrobras, ela foi criada por falta de sida? Sim. Iminência de um golpe protagonizado pelo Partido Comunista Brasileiro. Na verdade, o Partido Comunista, ele já tinha tentado dar um golpe comunista, quando ele tentou dar um comunista, mas foi durante o quê? A Era Vaz, né? Nesse contexto aqui do segundo governo Vargas não existia essa ameaça. E aí, pressão dos militares contra o monopólio estatal sobre a exploração e a comercialização do petróleo. Então, nós temos a alternativa correta. A alternativa A. Existência de um conflito ideológico entre as forças nacionais e a pressão do capital internacional. Vamos acompanhar a nossa próxima questão. Nós temos aí, pessoal. A construção de Brasília, durante o governo Juscelino Kubitschek, teve entre suas motivações oficiais. Vem pra cá, pessoal. O que foi que eu falei pra vocês sobre a construção de Brasília? A ideia principal de JK era desenvolver a região central do Brasil. Quais as críticas? Os gastos se fariam com essa construção, tá certo? Então, não esqueça desse detalhe quando nós falamos aí do governo de JK. Então, só você lembrar dessa fala que eu disse pra vocês, a gente já consegue responder essa questão, ok? Vamos pra lá. Na verdade, pessoal, a série do governo federal até então era o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, e não São Paulo. Nós temos aí a B, que é a correta, né? Estimular a ocupação do interior do país, como eu tenho colocado pra vocês, evitando a concentração das atividades econômicas em áreas litoranas. Justamente é isso, porque o polo econômico do Brasil era o litoral. Nesse contexto, o litoral do sudeste, principalmente ali em São Paulo, que já vinha do café e também por causa da industrialização no Brasil que ocorreu na região sudeste. Deslocar o funcionalismo público do Rio de Janeiro, permitindo que a cidade tivesse mais espaço para acolher os turistas. A ideia principal é a questão do desenvolvimento econômico da região central, tá certo? O econômico em grande meio também urbanístico, né? D, tornar a nova capital um importante centro fabril, reunindo a futura indústria de base do Brasil. Poderia ser, né? Mas a alternativa B, ela se torna mais viável, mais correta. E a E, reordenar o aparato militar brasileiro, expandindo suas áreas de atuação até as fronteiras dos países vizinhos. Então, nós temos aí, pessoal, a alternativa correta, a alternativa B, né? Estimular a ocupação do interior do país, evitando a concentração das atividades econômicas em áreas litoranas. No caso, principalmente aí, o litoral sudeste, né? Vamos para a nossa terceira questão. A gente tem aí, pessoal. A eleição de Jânio Quadros, em 1960, significou certa alteração de rumos da política brasileira com relação ao período iniciado em 1945. Tal alteração baseou-se, vem para cá, pessoal, que foi o que eu tinha colocado para vocês quando nós falamos da aposta de Jânio Quadros. A aposta de Jânio Quadros foi, digamos assim, a chance que a UDN viu para se colocar no poder presidencial. É só vocês lembrarem que, desde o governo Dutra, nós tivemos também o segundo governo Vaz, o governo JK, quem estava se revezando no poder era o PSD e também o PTB. Enquanto que a UDN, a União Democrática Nacional, ela estava sempre o quê? Estava sempre à parte do cenário da política federal no Brasil. Então, eles precisavam de um líder populista, um líder carismático, para que eles conseguissem assumir a presidência. Então, foi isso que aconteceu. Eles lançaram a candidatura de Jânio Quadros e conseguiram um espaço no poder executivo federal. Então, lembre-se, não é que existia um alinhamento ideológico entre a UDN e Jânio Quadros, era mais um jogo de interesse. Então, vamos acompanhar nossas questões. Nós temos aí a alternativa A. No apoio que os comunistas apresentaram à candidatura de Jânio em troca da legalização do PCB, que ocorreria em 1961. Vamos analisar a B. Na primeira vitória das forças trabalhistas em pleitos nacionais e no fortalecimento de novas lideranças sindicais. A alternativa C. No rompimento da hegemonia paulista e no descontentamento militar provocado pelas propostas eleitorais jânistas. Vem para cá, pessoal. A questão fala de rompimento da hegemonia paulista. Na verdade, o rompimento da hegemonia paulista ocorreu em 1930, com o fim do regime oligárquico, que foi quando Vargas deu golpe de 1930 e assumiu o poder. Porque aquela fase da Primeira República, que vai de 1889 a 1930, existia uma hegemonia paulista. Porque eles eram a principal oligarquia do Brasil. Eles representavam o principal produto da expansão do Brasil, que era o café. Então, lembra-se daquela ideia da política do café com leite e também da política dos governadores, que reforçavam a hegemonia paulista no poder. Mas em 1930, nós temos essa ruptura. Porque São Paulo sai do poder, aí nós temos a nova conjuntura no país, a questão nacionalista de Vargas. E agora, com o retorno da democracia, o chamado Puro Democrático, também conhecido como República Populista, São Paulo ainda, em grande medida, continua de fora. Você tem um revezamento entre os setores políticos da sociedade brasileira. Então, essa questão de hegemonia paulista romper, essa hegemonia foi rompida em 1930, com a Revolução de 1930. Então, vamos ocupar a nossa questão. Nós temos a alternativa D, que é o que responde. Na vitória de uma candidatura da UDN. que interrompeu a série de vitórias do PSD e do PTB. Um arranjo político orquestrado por Getúlio Vargas. Muito bem, porque tanto o PSD como o PTB, eles eram ligados a Getúlio Vargas. Só que o PSD, ele representava a elite, enquanto que o PTB, ele era ligado aos setores trabalhistas. E a alternativa E, da inauguração de um novo estilo político baseado na valorização das estruturas partidárias e na definição clara de propostas políticas programadas. Não, na verdade, o que nós temos aí com a alteração que nós temos aí com a tomada do poder de Getúlio Vargas é o quê? A vitória de uma candidatura da UDN. Está certo, pessoal? Então, vamos acompanhar aí a nossa próxima questão. A denominada campanha da legalidade ocorrida no Rio Grande do Sul no final de agosto de 1961, né? Ou seja, após a renúncia de Jânio Quadros. Foi a consequência da... Vem pra cá, pessoal. Qual foi a ideia que eu tinha colocado pra vocês da campanha da legalidade? Jânio Quadros, ele renunciou. Quem deveria assumir era o seu vice-presidente, que era João Goulart. O Congresso não queria que João Goulart assumisse, porque ele era muito ligado aos setores trabalhistas, etc. Então, o que foi o que aconteceu? Leonel Brizola, ele encabeçou a campanha da legalidade, exigindo que se cumprisse a Constituição. João Goulart, ele assume a presença do Brasil, mas suba o regime parlamentar. Ou seja, ele teria seus poderes limitados. Até que, em 1963, o regime parlamentar teve seu fim no Brasil e ele conseguiu agora ter mais poderes no executivo. Então, vamos acompanhar a nossa questão. Vamos lá. A campanha da legalidade. Alternativa A, renúncia do presidente Jânio Quadros, que provocou a mobilização política para garantir a posse do vice-presidente João Goulart. Justamente é o que responde a nossa questão. Mas vamos analisar as outras. Vitória eleitoral do PTB, que supostamente ameaçava os setores conservadores da sociedade brasileira. Nós temos, sim, realmente, João Goulart. Ele era ligado, sim, ao PTB, mas a ideia principal da campanha da legalidade está relacionada com a renúncia de Jânio Quadros e a ideia de garantir a posse do vice-presidente, que era João Goulart. Alternativa C, renúncia do presidente Juscelino Kubitschek. Aí já mata a questão, né, pessoal? Porque, na verdade, o contexto é a renúncia de Jânio Quadros. Fato que provocou uma extensa mobilização militar visando garantir a posse do João Goulart. Na verdade, os militares não queriam garantir a posse do João Goulart. Muito pelo contrário, né? Os militares não queriam que o João Goulart teria assumido. Porque ele é muito ligado às ideias socialistas, né? Aí vem pra cá, pessoal. Aí você pode perguntar, mas, tio Gil, João Goulart era ligado ou não ao socialismo? Não, não era. Porque, nesse contexto, ele estava fazendo a visita à China, que a China era um país comunista, mas antes dele vir para o Brasil, ele foi para os Estados Unidos. Tipo assim, Brasil, olha só, pessoal, eu sou capitalista, não tenho alinhamento com as ideias socialistas. O que o João Goulart queria no Brasil era fazer a justiça social, com a ideia da reforma agrária, reforma tributária, mas isso não quer dizer diretamente que com essas medidas ele seja uma pessoa de cunho socialista, certo? Na verdade, existia esse medo da sociedade, também dos setores conservadores, mas declaradamente, diretamente, ele não era ligado aos socialistas, certo? Vamos analisar nossa questão. Aí nós temos aí a alternativa D, vitória eleitoral do PSD. Só lembrar aqui, João Goulart, ele é ligado ao PTB. Partilha que tem seus quadros, diversos elementos, supostamente golpistas. É, política promovida por Laniel Brizola, que queria impedir a tomada do poder pelos grupos ligados à luta armada. Realmente foi uma política promovida, encabeçada por Laniel Brizola, que queria impedir a tomada do poder pelos grupos ligados à luta armada. Na verdade, a ideia da campanha da legalidade é o quê? Garantir a posse do vice-presidente João Goulart. Tá certo, pessoal? Então, vem pra cá. Então, pessoal, espero que com essa aula de hoje, vocês tenham aprendido os principais aspectos do chamado período democrata, o regime populista no Brasil. Essas questões, contando pra vocês, em grande medida, fazem com que vocês reforcem esse conteúdo. fiquem atentos para o Enem 2015, para a Era Vagas. Tanto o período da Era Vagas, como também para o segundo governo Vagas. Como não caiu no Enem deste ano, a gente espera aí que caia agora no Enem 2015. Até porque Vagas é um tema importantíssimo, que ele é sempre recorrente em qualquer vestibular, em qualquer outro tipo de concurso. Então, se vocês quiserem ter acesso às nossas outras aulas, inclusive, a aula de hoje, é só vocês acessarem o blog do professor Luiz Carlos, que vai estar aí na telinha de vocês. Vocês vão ter aulas aí de Física, de Química, de Matemática, de Português, de outras disciplinas, não somente de História, sempre focadas nessa questão do Enem. Então, um alvorante para vocês. Fiquem com Deus e tenham um ótimo 2015 de sucesso.